Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em São Paulo, onde tem reunião com empresários hoje. Vamos então falar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está na Capital Palista. Boa tarde, Pablo. Olá, boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer participa de almoço logo mais com empresários e representantes sindicais aqui na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ainda não foi divulgada ainda a pauta desse encontro, mas o que se sabe é que logo após o evento, o presidente Michel Temer retorna à Brasília, porque às 18 horas ele recebe no Palácio do Planalto o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Diogo Oliveira. Vamos lembrar que a Fiesp é considerada a maior entidade de classe da indústria brasileira. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho aí em São Paulo. E olha, o censo da educação do ano passado mostrou que mais de 90% dos professores da educação básica têm curso superior no Brasil. O resultado abre boas perspectivas para o futuro da educação no nosso país, com profissionais mais preparados para guiar os alunos na sala de aula. Aula de Física e os alunos atentos ao conteúdo. O professor, graduado, acredita que educadores melhor preparados têm mais possibilidade de auxiliar os estudantes. É segurança, né? É liberdade de poder passear entre todos os assuntos, não só da minha disciplina, mas de disciplinas correlatas. Então, conforme o professor vai se aperfeiçoando, eu acredito que ele vai ficando uma sensação maior de segurança. Somente na educação básica, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores dentro da sala de aula. E segundo o censo escolar de 2017, 9 em cada 10 professores do ensino médio têm curso superior. Já no ensino fundamental, o percentual de professores graduados é superior a 82%. O Ministério da Educação investe na formação inicial e continuada de professores da educação básica. A política nacional de formação de professores, por exemplo, prevê investimentos de aproximadamente 2 bilhões de reais na área. A necessidade desta política foi constatada no censo escolar, mesmo instrumento que mostra os resultados do investimento. Quando você tem um diagnóstico de como que está essa sua rede, aí que você olha e a partir dos dados do censo é que foram criados os programas federais para a formação de professor. Para essa especialista, a qualificação do professor, de fato, interfere no resultado dos estudantes. A internet está aí, num clique, o aluno busca informações. Nós sabemos que nem toda informação vira conhecimento e é o papel do professor o quê? Exercer esse papel de mediador e proporcionar ao seu estudante a construção de conhecimentos que esses alunos trazem para o cotidiano da sala de aula. O diretor da escola, aqui no Distrito Federal, compartilha da mesma opinião. Quanto mais formação acadêmica o professor tem, melhor o trabalho que ele pode desenvolver em sala de aula. Eu vejo isso na prática. Os nossos professores aqui na escola, que têm uma melhor formação acadêmica, eles têm um aproveitamento muito maior em sala de aula. E por falar em educação, os candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e nem na segunda chamada do programa Universidade para Todos, têm hoje e amanhã para manifestar interesse na lista de espera do programa. Para isso, devem confirmar na página do ProUni o interesse na Bolsa. O resultado sai na quinta-feira. E os alunos pré-selecionados para o FIES têm até sexta-feira, dia 3 de agosto, para complementar a inscrição. Basta acessar a página do FIES na internet e fornecer as informações como, por exemplo, a porcentagem a ser financiada e os dados da agência bancária para receber o benefício. O FIES é dividido em diferentes modalidades e condições, de acordo com a renda familiar dos candidatos. Foi lançada uma nova campanha para reforçar a importância do leite materno no desenvolvimento das crianças. Além de reduzir a mortalidade, a amamentação evita doenças e traz benefícios para a vida toda. Alimento direto, de mãe para filho. A amamentação é a melhor opção para o desenvolvimento e proteção do bebê. E a recomendação é que os pequenos recebam o leite materno até os dois anos de idade ou mais, sendo que até os seis meses deve ser exclusivo. Nós temos várias teses que comprovam os benefícios do leite humano para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como intelectualmente, além de fornecer também uma forma de desenvolvimento emocional, porque o vínculo com a mãe também é um benefício do leitamento materno. Os benefícios para a criança vão até a vida adulta, mas também são grandes para a mãe e para a relação com o filho. A Rafaela, que o diga, fez questão de que o Otávio mamasse até quase completar dois anos. E a pequena Martina, de cinco meses, até hoje, só se alimenta do leite materno. Eu estou alimentando com leite, eu estou alimentando com amor, eu estou alimentando ela com meu carinho, com meu tempo, imagina, eu estou com ela o tempo inteiro. Então, assim, se tem alguma dificuldade no começo, e conseguir passar por esse período do comecinho da amamentação, que é realmente doloroso, vale muito a pena. A estimativa é que quatro em cada dez bebês menores de seis meses tenham sido alimentados exclusivamente com leite materno no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para reforçar a importância da amamentação materna. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. A iniciativa está ligada à Semana Mundial da Amamentação, comemorada todos os anos. Com a frase, amamentação é vida, a campanha tem como madrinha a atriz Sharon Menezes. Leite é vida, né? A amamentação é a base da vida, é o lema da campanha e é verdade. E é verdade. O seu filho cresce muito mais forte, mais saudável, muito mais resistente, sem alergia, sem doenças cardíacas, colesterol alto, hipertensão. Então é muito importante a amamentação. E o Ministério também quer incentivar a criação de mais salas de apoio à amamentação por todo o país, principalmente nas empresas. É importante que não só o governo federal, o governo do estado, os governos municipais se envolvam nessa campanha, mas também as empresas. As empresas que empregam tantas mães, que acabam tendo seus filhos e tendo que amamentar, nós estamos incentivando e fazendo esse trabalho para que essas empresas possam destinar um pequeno espaço para que a mãe possa continuar a fazer o aleitamento da criança, mesmo depois da licença maternidade. A orientação é que a criança seja amamentada na hora que quiser e quantas vezes quiser. A chamada livre demanda. Mas dificuldades às vezes podem surgir por diversos motivos. E nessas horas, a informação é a principal aliada. Na amamentação, a mulher pode ter várias dificuldades relacionadas à pega, posicionamento, a falta de ganho de peso do bebê, dor na mama, alguma patologia da mama. Então a gente sempre recomenda, primeiramente, durante a gestação, ela procurar informações sobre o que é uma pega e posicionamento adequado, o que estiver acontecendo errado, ela conseguir identificar e procurar logo a ajuda. Onde um banco de leite, que o banco de leite, além de coletar leite para bebês prematuros doentes e um terreno natal, ele também oferece apoio às mulheres com dificuldades na amamentação. Um centro de saúde é um profissional especializado na área. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Daqui a pouco, ao meio de 45, você acompanha o programa Saiba Mais com o tema Tráfico de Pessoas. Não perca! Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta